Bom dia a todos e a todas e todo o Brasil. Estamos aqui no estado de Parque Paulista, interior do estado de São Paulo. Aqui é a Avenida Fernão Dias Paes Leme, sejam todos bem-vindos à cidade de Parque Paulista. Que tenham todos uma ótima manhã de terça-feira. Bom dia! A avenida que vocês veem logo à frente é a avenida projetada aqui. É um cruçamento aqui da Avenida Fernão Dias Paes Leme, mas a frente é isso. Bom dia, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.